Olá amores, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o oitavo episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição, dá um like neste vídeo, compartilha com as pessoas que você ama e fortaleça a nossa luta. E nós começamos a semana com uma excelente notícia. Na terça-feira, dia 17 de novembro, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, mandou dois projetos para o Congresso Argentino. Um deles, descriminalizando o aborto, e o outro, para que o Estado garanta as condições necessárias para que as mulheres possam realizar com segurança o seu aborto quando for necessário. É importante lembrar que isso é uma conquista da militância feminista na Argentina. Isso é uma conquista de décadas de luta. É uma conquista que inspira a todas nós, mulheres latino-americanas. E eu tenho certeza de que, assim como as hermanas argentinas avançaram muito na sua luta, no Brasil, nós mulheres, respeitando as nossas diversidades, estaremos juntas lutando por esse direito essencial à dignidade humana. E eu tenho certeza que, aos poucos, nós também vamos avançar nessa luta e chegará o dia em que teremos também um mar de lenços verdes ocupando as ruas. E temos excelentes notícias no Brasil também. No último domingo, dia 15 de novembro, foram eleitas mulheres. Mulheres diversas. Mulheres negras, lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres trans e travestis. Mulheres em muitas diversidades e em vários municípios do Brasil. Mulheres avançando e ocupando cargos públicos. Ainda é pouco. A gente precisa conquistar muito mais. Mas o avanço merece ser comemorado. E é importante destacar que as pautas das minorias, como, por exemplo, a pauta da militância LGBTQIA+, a pauta feminista, a pauta do movimento negro, a pauta do movimento indígena, entre outras pautas das minorias, foram essas pautas que alavancaram muito da votação no campo progressista e elegeram muitas vereadoras e vereadores no Brasil. Essas pautas que tantas vezes são diminuídas por lideranças tradicionais da nossa esquerda. Em entrevista concedida à CNN Brasil no dia 24 de maio deste ano, Ciro Gomes, ao se referir à luta das minorias dentro do campo da esquerda, disse o seguinte Quando se refugiam em agendas identitárias, dão o queixo para bater. Não é que não sejam justas. As mulheres, negros, jovens e LGBTs são perseguidos e têm que ser protegidos. Mas a soma desses interesses identitários não representam o interesse nacional. Eu citei a fala de Ciro Gomes, mas não quero com isso passar a falsa impressão de que isso seria um pensamento exclusivo dele. Afinal, o que não falta é esquerdo macho por aí. São muitas pessoas, muitos líderes de esquerda que pensam de modo semelhante. Apenas eu não encontrei suas falas registradas na mídia. Eu espero que o resultado das eleições mostre a todas, todes e todos que a luta das minorias é também uma luta contra o capitalismo. Não dá para destruir o capitalismo sem destruir o racismo, o patriarcado e a heterocisnormatividade compulsória. E seus partidos de esquerda no Brasil vêm cada vez mais dando espaço para as pautas da luta contra o racismo, da luta contra o machismo e da luta contra a LGBTfobia, eu quero perguntar o seguinte, quando é que os partidos de esquerda vão assumir publicamente a luta pela descriminalização do aborto? Afinal, é hipocrisia defender um Estado laico e não assumir a luta pela descriminalização do aborto. Eu quero dedicar este episódio dos Diálogos Clandestinos à mulher, a mulher negra, trans, travesti Érica Hilton eleita vereadora para a Câmara Municipal de São Paulo. E a dica desta semana é ouçam a banda Charlotte Matoncara Uma banda de punk, hardcore, feminista Essas mulheres arrasam muito tanto na música quanto na sua militância Ouçam Charlotte Matoncara Um grande beijo a todas, todos e todos E até o próximo encontro Jornalismo independente Análises, opiniões O porquê atrás dos fatos Apoie nosso projeto Faça uma assinatura da Diálogos do Sul Apoie nosso closed пол Apoie nosso Apoie nosso Apoie Os Análises Apoie nosso Apoie Obrigado.